Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. Eu tava pensando que eu coloco, às vezes, playlists que eu mesmo criei de músicas, no meu carro, pra tocar. Faz parte, faz parte. Parece que servem as playlists criadas por si mesmo. Mas às vezes eu tenho preguiça de fazer isso e eu coloco só na rádio, né? Você já reparou que quando você coloca, tipo, uma playlist sua pra tocar e toca as músicas que você escolheu, exatamente as que você escolheu, tipo, é legal, óbvio, você escolheu, mas ok. Agora, se você tá ouvindo rádio e surpreende, aí tá ouvindo umas músicas lá, ok, que você tanto faz, e aí vem uma música, tipo, uma música que você gosta muito, vamos dizer, Oasis, toca lá, Oasis. Você valoriza muito mais. Você fica muito mais feliz que toca aquela música de maneira aleatória no seu rádio. E eu fiquei pensando que tinha um exercício que os caras faziam de vida, que era, o cara, era mais ou menos assim, eu não vou lembrar exatamente, mas era assim, ah, eu quero que você feche o olho e imagine como seria a sua vida daqui pra frente, detalhe por detalhe e tudo, assim, como você gostaria que fosse. Aí você tem que pensar que agora tudo isso que você imaginou vai acontecer exatamente no script. E aí a vida fica muito mais chata, porque... Porque você já sabe tudo o que vai acontecer, nada vai te surpreender, apesar de você saber exatamente o que vai acontecer, e você planejou, não tem surpresa. Porque quando acontece uma coisa muito boa na sua vida que você não tava esperando, é uma outra sensação. E aí me remete a outra coisa que eu já falei aqui, que é a pipoca rosa do farol. Aquela única que vem. Que é uma bosta, uma bosta, uma bosta, e vem uma que é muito boa, e essa aí fica muito melhor porque as outras eram muito bostas. É muito doido isso, não é? É uma filosofia, isso tem a ver. É uma zona de conforto que a gente tava falando aqui. É, exato. As pessoas não... Assim, sou um grande não apoiador disso? Não sou. Gosto muito da zona de conforto. Aceito não ter grandes picos de felicidade, pra não ter grandes picos de tristeza. Eu gosto da vida amena e sem graça. Mas, eu entendo o argumento. Isso tem a ver com o que a gente começou falando lá, mas eu acho que o jeito certo de viver é o meio termo entre esses dois pontos, assim. Sabe? Você entender que as coisas... Que nem tudo vai ser perfeito. E você também viver esperando o melhor de alguma forma, ou torcendo o melhor, sem deixar de acreditar. Tem um filme, que é um filme do Charlie Kaufman, que acho que é o segundo filme dele como diretor, porque ele fez aquela animação também, que eu não lembro o nome. Mas o filme chama... Vê qual é o filme da Netflix aí, puta. Chama... Ah, como é que chama? Que tem o porco no final, que... Não, não. Esse é o porco do filme inteiro. É o Charlie Kaufman que escreveu O Bilho Eterno. É um filme que ele tá no carro com a menina, ele leva a menina pra casa pra conhecer os pais dele, mas o filme é tudo metafórico, assim. Da Netflix, né? Isso, isso. Puta, como é que chama esse filme, velho? No final ele tem um porco, que ele anda com o porco em animação, loucura. Mas enfim, o filme no final é todo... O filme é... É toda uma fantasia dele, e no final dá errado ainda. Porque, tipo, o cara é tão merda, que ele não consegue fazer na própria fantasia dele dar certo, porque ele tem tão pouco fé em si mesmo e nas coisas boas da vida. É esse Estou Pensando em Acabar Com Tudo? Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Bom filme isso daí, hein? Esse cara, ele tem a oportunidade de criar, e ainda assim ele falha na própria criação dele, porque ele não consegue conceber algo bom. Eu acho que você tem que esperar pelo melhor, mas você tem que entender o seu lugar de bosta também. Porque aí você se surpreende com uma coisa que aconteceu na sua vida. Então vamos supor, você fala assim, ah, tudo é muito ruim, se você já sabe tudo o que vai acontecer. Vamos supor que você planejou a vida inteira, porra, você é um jogador de futebol, e sempre você vai ganhar o jogo, sempre você vai ser campeão. Pô, é do caralho, né? Todas as coisas que acontecem em volta disso. Mas perde um pouco a graça. Então, às vezes, você tem que ter um pouco de medinho, se chegar naquele pênalti final, será que você vai bater, será que você vai acertar? E por acaso você acerta, você fala, caralho, que nem o Rudiger lá ontem. Chutou perfeito a bola, mas ela bateu na trave e entrou, ele mesmo ficou meio caralho. Puta, sabe assim? Esse tipo de coisa tem que ter. Então, assim, você tem que ter um pouco, você tem que ter fé nas coisas, acreditar, mas não pode ter muito também, porque senão, acaba a graça. É, eu me odeio. Desculpa. E você tem que ter uma... Eu acho que é isso. Por exemplo, tem um... Eu acho. Talvez eu esteja enganado. Mas tem um documentário, que eu acho que é o Loser, mas eu tenho certeza, que mostra vários técnicos e vários jogadores falando qual é o sentimento de ser campeão. E fica entre dois sentimentos, que é o de alegria. Você resolveu trabalhar agora, meu? Onde você vai? Acho que a sua câmera morreu. Não, a câmera está aqui, porque ela vai se afundando. É o... Aí eu tenho que... Daqui a pouco ele levanta, porra. É... Mas agora não, se eu levantar, eu vou perder o foto de novo. E aí, tem dois sentimentos, um que é alegria, óbvio, felicidade, e o outro que é alívio. Hum... O que é o alívio? É a tensão de antecipar o pior. E quando você chega no melhor, você tem essa felicidade, esse relaxamento, esse alívio, de falar, caralho, ainda bem que a gente foi campeão. Acredito que a gente ia lutar tudo isso e não ser campeão. Sei lá, ou ganhar o dinheiro, ou salvar, sei lá, alguém, não sei. Essa felicidade, né? Então, eu acho que se você não tem a tensão de perder, de não dar certo, não sei o que, aí tanto faz. Exatamente, não tem graça. Enfim. Mas assim, deve ter também um pouquinho. É. O que é? Ganhar sempre, deve ser incrível. Eu não sei como. Todas as copas e todas as champions, aí vocês me contam. Então, mas espera, mas aí o cara, ele ganha sem saber se ele vai ganhar. É, porque o cara que ele já sabe... O cara sabe que ele vai ganhar. Por exemplo, o cara comprou o jogo, subornou o time adversário, e aí ele já sabe que ele vai ganhar. Tipo, não é a mesma coisa. É de mentira. eles sabem, os outros caras não querem ganhar. É, nesse caso sim, nesse caso sim. É meio essa a parada, assim. Mas aí não é o bifinho da Matrix. O quê? É de mentira. Então, mas você sabe... A mentira é gostosa, a mentira é boa, tem sabor de dinheiro. Oi? Mas você sabe que é mentira. Exato, o cara do bifinho, ele sabia. Ele escolheu acreditar no bifinho. Mas as pessoas não vivem na mentira. As pessoas não conseguem, inclusive, treinar a cabeça delas pra acreditar nas mentiras que elas contam pra si mesmas no dia a dia, pra poder não sofrer tanto, porque a realidade é muito triste. Depende de que tipo de mentira você tá falando. Puta, mentira mesmo de, mano, sei lá, tem gente que quer fazer a coisa do jeito dela e foda-se, tá ligado? Só que esse jeito dela vai contra muitos códigos morais e éticos, ou sei lá, ou que é verdade mesmo, que é certo e errado no dia a dia. Mas a pessoa passa por cima disso e ela conta essa mentira pra ela mesma e fala, não, mas eu tô fazendo certo, essa pessoa mereceu, sei lá, entende? Desse jeito, beleza, mano, você vai viver uma mentira, mas você vive, você segue. Sim, mas aí o cara, ele compra mentira pra poder viver dentro daquilo que ele queria viver, né? E não tem aquele papo do cara falar assim, ah não, mas ele não dorme tranquilo no travesseiro. Dorme sim, dorme, as pessoas acreditam e dormem. É, é que aí eu acho que é outra parada, né? Tipo, a gente tava falando de planejar a vida e as coisas acontecerem e tal. O cara que acredita na mentira, aí tudo bem, o cara tem um problema lá, um desvio de caráter, ou o cara tem uma doença mesmo, sei lá, alguma coisa que ele mente pra si mesmo, até porque, mano, ele vai se confrontar de alguma maneira, ele precisa se defender de algum jeito, né? Exato, ele já tá se defendendo por si mesmo, tá sendo confrontado por si mesmo. o cara precisa comprar consciência, eu acho que ele vive também, eu acho que ele dorme tranquilo no travesseiro, mas é, sei lá, só, acho que, ah, pensou em várias pessoas agora? É, não, eu acho que não, eu tava pensando mais, tipo, a gente sofre por muita coisa e tudo mais, e as coisas não andam disso que a gente quer e tal, mas quando acontece esse momento mágico, que a, as estrelas se alinham e acontece aquilo que você tava esperando, eu acho que a galera vive pra esses momentos, tá ligado? Só que esses momentos são muito raros, tipo, mano, você pega quantas vezes, sei lá, o Ronaldo, que é o melhor, um dos melhores de todos os tempos, foi campeão, você vai falar, ah, sei lá, 20 títulos, algo por volta disso, mano, teve 20 dias numa carreira cheia de dor, sofrimento, desde que começou com um moleque de 7 anos e acaba com um cara de 32, não teve 20 dias que ele foi muito feliz, tá ligado? Era tipo, muito feliz, é pouco pra caralho, e ele foi um dos maiores, tá ligado? Isso faz parte da vida, realmente, a felicidade, ela não existe, assim, são pequenos momentos, mas você vê que até pro cara que foi um dos maiores, é tão ruim, e o pico também, né, de ser muito bom e o que é normal é tão distante, que, mano, o cara sente um vazio que às vezes ele fala, mano, eu preciso, eu não tenho como preencher essa felicidade que eu já sei que é possível aqui todo dia, então às vezes eu preciso usar muita droga e ver se uns amigos meus têm uns contatos pra trazer aqui no Rio de Janeiro numa noite muito doida, e isso acaba dando problema, mas vocês entendem, vocês entenderam do que eu tô falando, entende? Tipo assim, mano, ali é um cara, tipo, pelo amor de Deus, eu preciso sentir alguma coisa que eu não tô sentindo mais, porque o que eu senti lá é tanto que todo o resto parece nada pra mim, entendeu? Ou seja, não seja feliz, não busca felicidade, olha que resposta ótima, isso vai te perder. Não, eu acho que é o que você tá buscando, é não deseje nada. Exato, isso é bom, é por aí, gosto disso. Mas se você não desejar nada também, você não corre nem o risco de conseguir. Tudo bem, pode esbarrar ali na sua porta alguma coisa e tal, mas assim, é muito difícil, Se você não desejar nada, você vira um monge budista, que você medita o dia inteiro, todo dia, come pra subsistência, e é isso. O problema é que o monge budista come mal, né? Como jogo maneiro. Tipo, monge budista mandando um torresmin às oito da manhã, eu seria um monge budista. Você sabe que... Mas comendo umas plantas e eu sobrevivendo de... ar... Puta, acho meio chato. Puta, vocês viram a notícia que num russo imbecil queria provar que o ser humano conseguiria viver só de fotossíntese, viu isso? Morreu. Matou um bebê. Puta, cara, que caritinho. Puta, isso aí, eu já vi isso aí, hein? Nem pra ele se matar, né? Tentando fazer isso. Eu lembro dessa história aí. Instagram super confiáveis. Puta, tem muito desses pais cirandeiros aí que inventam essas coisas aí que entram nessa aí. Eu não sei viver de fotossíntese, cara. Botou uma criança pra mim ver de fotossíntese. Pois é, pois é. Mas eu tava falando, eu já falei isso aqui algumas vezes já, que tem a metáfora das portas, que é minha autoria, né? Metáfora das portas, que pra você conseguir as coisas, você precisa da chave das portas. Então, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, que você for... Isso aqui é muito Pablo Marçal mesmo. Isso aqui ele deveria usar na palestra dele. Você precisa da chave. Então, pô, eu quero ser comediante. O que é a chave? A chave é estudar comédia, a chave é treinar comédia, a chave é fazer um network, qualquer coisa do tipo. Mas o mundo, às vezes, ele facilita isso pra você, né? A gente, na modernidade, tem as portas automáticas. A porta automática é maravilhosa, você não precisa da chave. Mas você precisa, pelo menos, entrar na frente da porta. Se você ficar na sua casa e não for pra frente da porta, você não vai conseguir também. Então, assim, esteja na frente das portas, pelo menos. Se você não acredita tanto em você, pelo menos na frente da porta você tem que estar. É. Molho de chaves tem que ser grande. É, e você tem que também estar procurando a chave certa, né? Então, se o idiota, tem que abrir a porta pra achar que é errada. É verdade. 10 anos de carreira, fica uma puta. Esse cara nunca vai sair daí. E dá pra arrombar a porta também. Dá. Dá pra você vir com uma uma soladona boa, bem colocada também, que ajuda, né? Exato. Às vezes, não é o jeito mais certo de fazer. Tem consequências, mas... Tem gente que espera um amigo mais talentoso, abrir a porta. E passa na cancela. Abre a porta de alguém que já abriu, né? É verdade também, abre a porta de alguém que já abriu. O cara vai lá e faz a chave parecida que o outro já fez e vai, entendeu? E vai. Isso tem caminho, tem bastante gente. Puta que par... Esses dias um podcaster pegou uma menina em estado terminal e fez uma entrevista das mais sensacionalistas que eu já vi. Ah, tô ligado. Quer dizer, eu não vi, mas eu pesquei por aí essa coisa. com pena porque... É uma loirinha? É. Ela apareceu... Não apareceu o podcast, mas apareceu um vídeo dela falando sobre o resultado dos exames atualmente. É, ela foi lá... Eu nem sei quem é. Então, não, eu também não sei. Mas ela ficou famosa e tal. Claro, um podcaster se aproveitou da situação, chorou e tudo mais. Tudo que o Brasil gosta. Você fica meio... O cara tá amonetizando em cima da menina. Não é o mesmo que sempre chora, não, né? É, ele mesmo. E aí, ele... Eu fico pensando... Puta, a mina quer falar e, tipo, tem 17 anos e, sei lá, os últimos anos de vida dela e tudo mais. Eu entendo que ela queira se expressar e tal. E eu acho que, porra, legal ela... Se ela quer que ela fale, tudo bem. Mas o jeito que o cara faz, sabe? Tipo, o cara chorando. Tipo, ah, eu sempre faço uma pergunta no final, se eu não quiser responder. Alguma coisa, tipo, o que você espera do futuro, sabe? Aí o cara chorando, fazendo a pergunta. Ah, vai tomar, cunha. Eu tive assim muito que vai dar fita. Mas as pessoas gostam, Daniel. Tudo bem que quem gosta de lixo também tem que consumir o lixo e não vai mudar. Mas vai fazer o quê, né? Se tem gente pra consumir... Eu fico com pena da mina que tá sendo usada. e aí cunha-